Olá meus amores, tudo bom com vocês? Então eu espero que sim, e hoje eu venho para mais um vídeo E o vídeo é de comprinhas, eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo Então gente, se você já gostar do vídeo, já deixa o seu like aí, tá? Porque ele é muito importante Se inscreva aqui embaixo no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo Ative as notificações para receber os vídeos novos E me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui Então é isso e vamos ao vídeo, gente Vou começar pela nossa bolsa aqui que eu mostrei para vocês no vlog Que gente, essa bolsa aqui foi uma correria danada Porque eu fui lá de manhã na C&A pagar uma conta e vi essa bolsa lá Só que ele não deu para me comprar naquela hora Depois meu filho falei assim, não, fiquei pensando, fiquei pensando Aí eu falei, não gente, eu preciso daquela bolsa Então eu fui lá buscar ela Que é essa daqui, ó Que ela, gente, ela é muito linda Ela é de palha, assim, sabe? Como se fosse uma... é de palha Aqui ela tem escrito isso aqui em... Eu não sei que pano que é esse daqui Tá vendo? Ela é muito bonitinha E ela tem essa alça pequenininha aqui, ó E tem a maior também Eu vou mostrar para vocês Ó E tem o pompom, gente Olha que linda Por dentro dela é azul, ó Olha que linda, gente Ela é bem espaçosa Tem esse compartimento aqui, ó Tá vendo? Tem dois compartimentos aqui, pequenininho aqui dentro E, gente, ela faz o marinho com o verde aqui Eu achei ela muito linda E eu já tinha visto ela na C&A Só que ela estava a 100 reais Eu acho que era 100 reais mesmo E depois Estava na promoção Porque só tinha essa Por R$69,90, gente Me fala Me fala que essa bolsa não é maravilhosa, né? Tô apaixonada O próximo, gente Também É Esses dois relógios aqui que eu comprei Que é o... Aquele Famosinho da Castro, né? Que tá todo mundo usando esse relógio, gente E eu achei ele lindo É claro que esse daqui não é o original, meus queridos Esse aqui É a réplica, né? Então eu comprei esses dois aqui O rosê e o dourado Eu vou tirar a embalagem aqui pra vocês verem E a moça que eu comprei me deu essa pulseirinha aqui De pé, eu achei tão bonitinha E... Vamos lá Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Né? Espera aí Ó Esse daqui, gente É o rosê Olha que lindos, né? É muito bonitinho E ele tem a regulagem aqui, né? Pra vocês Colocar ele no braço, né? Porque o meu braço, gente É bem fininho, né? Ele é fino Então é difícil achar relógio pra mim Todo relógio tem que mandar É... Tirar, né? As pecinhas Pra ele ficar Menor E esse daqui Como tem regulagem Então é bem mais fácil, né? Você já regula No... No tamanho do seu pulso Então... Muito bom E o dourado, gente Que é esse daqui, ó Eu também, gente Eu amo dourado Sério Tudo no meu dourado Mas eu também adorei prata Mas vamos deixar mais pra frente Não é mesmo? E o douradinho, gente Ele também tem um negócio aqui De regulagem Pra você regular No tamanho do seu braço E pensa, gente Ele é muito meio, sabe? Ele é bem fofinho Porque ele... É pequenininho, né? Então... É mais... Delicado, né? E, gente Esse de relógio aqui Foi 30 reais cada Tá? 30 cada um Então... Total de 60 E, gente Tô apaixonada Na minha nova seleção O próximo também Que eu mostrei pra vocês No vlog também Né? Que é a minha sandália, gente Que eu tô muito apaixonada nela Que é... Essa daqui, ó Assim... Ó Gente Pera, deixa eu arrumar Um bonitinho Olha isso daqui, gente Tá até sujo Tanto que eu já usei E, gente Pensa numa sandália Comfortável É essa sandália aqui Gente Ela é muito confortável Esse aqui eu andei o dia inteiro com ela E ela não machucou meu pé Não ficou doendo meu pé Então... Maravilhosa E essa daqui, gente Foi 90 reais, tá? Ela é dessa marca Que é Bianca Rusmon Tá? Pra quem quiser saber E também, gente Tem essa blusinha aqui, né? Que eu também mostrei no vlog Pra vocês Que é essa blusinha aqui Ela é essa regatinha Bem bonitinha Aqui da Minnie Que ela tem umas Minis aqui E de bolinha Que eu comprei ela na Rene, né? Que tava na promoção Por 20 reais, né? Meus queridos E também a saia Que é essa daqui, ó Essa daqui, gente Que também foi 20 reais Até que eu tive aquele acidente Com a base aqui, né? Que tem que ter que lavar Não sei se vai sair Tomara que saia Que também foi 20 reais, gente Olha essa saia Que linda Eu tô usando muito Ela, gente Porque eu amei essa saia Pronto, gente Agora vamos continuar de roupa As próximas roupas aqui Que eu vou mostrar Eu comprei da minha mãe, né? Porque, como vocês já sabem É uma vez de roupa Então eu comprei dela Então, gente A primeira É essa blusa aqui, ó Que ela é ciganinha E ela tem essa manga aqui, ó Não repara o barulho, tá, gente? A Narlene Que ela tem essa manga flare Aqui Nessa cor, né, gente? Porque eu amo As cores Azul, amarelo, verde, gente Eu acho muito lindo E eu gosto bastante De coisas estampadas, olha E ela é muito bonitinha, gente O preço Eu não vou ter como falar pra vocês Porque minha mãe fez mais barato pra mim Então, nem lembro Ela só anotou lá no caderno O próximo, gente É esse daqui Que, sério Eu tô muito apaixonada Na estampa No modelo Que é esse macaquinho aqui, ó Ele é tomada que caia E ele é de shortinho, ó Aí aqui ele tem esse Negocinho pra amarrar, né? Isso aqui E, gente Olha só Que lindo isso daqui Ele tem esse rachadinho aqui Aí ele é maravilhoso, gente Ó E, ó Nossa, o cheiro Isso aqui é maravilhoso Vocês vão ver que eu comprei Bastante macaquinho, gente Eu sou a louca dos macaquinhos Eu amo macaquinhos Então, mesmo que esteja chegando frio Eu não tô nem aí Porque eu gosto de macaquinho mesmo E O próximo, gente Mais um macaquinho Que é esse daqui, ó Ele tem Ele é assim, ó Gente, olha essa estampa Eu amei essa estampa Ele é de shortinho também, né? Ele tá parecendo grande, gente Mas não é não Ficou certinho E atrás, gente Ele é todo Com esses cruzados aqui, ó Ó Tá vendo? Fica muito lindo Eu amei O próximo também é macaquinho Que é Esse daqui, gente Olha essa estampa Maravilhosa Esse daqui É Tem Alcinha, né? E tem Shortinho Também tem esse negócio Mas eu acho muito Muito bonitinho, né? Que marca a cintura E atrás Ele é aberto Tem esse rachado aqui, ó Tá vendo? Eu acho muito lindo O próximo Esse daqui Minha mãe me deu, tá, gente? Esse daqui Que é aquele Short Envelope Short Panta cor Cada pessoa fala de um jeito, né? Então Esse daqui, gente Nessa estampa Maravilhosa Parece assim Nem parece, né? Que vai me servir Mas é porque Depois arruma ele Ele fica bem bonitinho Então, gente Estou impressionada Nessa estampa também Maravilhosa Tudo Também vou continuar Aqui com a minha mãe Porque a minha mãe me deu também Que é esse conjunto aqui Que é essa calça Ó Que ela tem essas duas listras Aqui do lado E aqui Ela é assim Normal Com essa blusa Aqui Que ela fica Caída, sabe? Ó Que ela é muito Pretinha Também tem as listras aqui E ela fica de ombro caída Que eu amo, gente Próximo Tá quase acabando, gente É essa blusa aqui De frio Ó Que, gente A manga dela aqui É toda rasgada E ela tem esse aqui Deixa eu tentar mostrar pra vocês Porque mostrar a roupa É uma coisa meio complicada Mas olha aqui Mas olha aqui, tá vendo? Ela fica toda rasgada E tem esse aqui Love Angel Love E ela é nessa Essa estampa Armorizada, né? Que tá usando muito E, gente Por último Meu queridinho Que é esse short Que, gente Que eu tô apaixonada Olha esse short Amarelo ainda Que eu amo amarelo E ele é assim, ó Ele é aquele short Bem socialzinho, sabe? E Ele é assim Ó Gente, eu tô apaixonada Nesse short E ainda tem um branco lá Que eu tô pensando No branco Então foi esse o vídeo, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? E Você Me conte aqui nos comentários Qual foi a comprinha Que você mais gostou Eu fiz Eu tô sendo muito controlada, gente Eu sei Eu falei com vocês, né? Que eu ia me controlar mais É Porque eu tô querendo, né, gente? Ser menos consumista Então Eu tô tentando me controlar E por isso que eu comprei Só isso, gente Visto dos outros vídeos de comprinhas Isso aqui não é nada, não é mesmo? Então É isso, gente Um Super beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau